Bom, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Tataloparga. Aqui eu compartilho com vocês a minha trajetória na Umbanda. Hoje eu tenho um vídeo pra vocês sobre a Umbanda em Colônia, que fica na Alemanha. E eu quero agradecer primeiramente nesse vídeo ao meu pai de santo, ao pai Roberto de Uxalá, que me autorizou a participar da gira. E a mãe Gabriele também, que me autorizou a participar da gira da casa dela. E o intuito desse vídeo é falar pra vocês que moram na Alemanha ou países próximos da Alemanha que tem Umbanda pra te ajudar, pra te acolher, caso você precise, caso você esteja passando um momento difícil. Então eu vou deixar o endereço pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Aqui embaixo tá o endereço da casa, Instagram, Facebook. A casa é São Micael, São Mishael, nunca sei como é que se fala correto. E quem estiver precisando pode entrar em contato. E o intuito é realmente mostrar que existe um pouquinho da nossa cultura, da nossa religião, que pode abraçar aqueles que precisam, tá? Mesmo que você não seja umbandista, esteja vivendo na Europa, brasileiros ou alemãs também, né? Que dificilmente um alemão vai chegar no meu vídeo, mas que a Umbanda tá aí pra ajudar e resgatar vidas, tá certo? Então eu vou soltar a vinheta e logo depois a gente vai ter uma palavrinha com a mãe Gabriela pra falar sobre um pouquinho do trabalho dela que ela faz há 13 anos como mãe santa, certo? Sejam bem-vindos nesse vídeo. Graças a Deus, meu Deus Graças a Deus, meu Deus Pelo dia de hoje, louvado seja Deus Pelo dia de hoje, louvado seja Deus Graças a Deus Chegamos em Colônia Olha o céu como é que tá lindo Eu acho que é mais ou menos por aqui É, falta pouquinho Mas já estamos chegando Olá, meu povo Finalmente consegui chegar aqui no terreiro de Umbanda São Micael É que é São Michel São Michel não, São Miguel É, São Miguel E em português Então hoje tem Umbanda aqui na Alemanha Em Colônia Estou aqui com a mãe Gabriela Que é a mãe de santo da casa A casa está totalmente mudada Porque eu vim aqui há dois anos atrás, né? E tá maior Tem muita coisa legal Muita coisa acontecendo Conversei com ela aqui com uma tradutora maravilhosa Que eu acho que ela não vai querer aparecer E eu vou trazer uma mensagem aqui Traduzida da mãe Gabriela pra vocês, tá bom? Podem Eu quero que é que você não vai querer aparecer Eu gostaria de dizer algo para Brasília, que é muito importante. Eu estou muito com meus pensamentos para vocês, meus irmãos e irmãs do Umbanda, mas também para as pessoas do Brasil. Eu pedo todos os dias, que seja melhor, tranquilo e saudável. Com toda a amor de vocês. A minha tradutora, dá tchau aqui, por favor, a tradutora de alemão. E essa daqui, a presente... Gisele, ela mora há quantos anos aqui? Há 18 anos. 18 anos e ela vem, gente, através do canal. Eu estou tão emocionada que ela conheceu a casa de umbanda aqui, São Micael. Eu falei certo. Isso. Então, ela conheceu através do canal, então eu fiquei tão emocionada que eu tive que gravar com ela. Ela morre de vergonha, morre de vergonha, mas... Você já era umbandista? Sim. Já era umbandista. Olha só que maravilha, gente. A pessoa estava perdida aqui, na Alemanha. Encontrou um cantinho de umbanda. Isso não traz uma paz para a gente, gente? Uma paz. Uma paz, um cantinho. Está cheia de tralha aqui, ó. Qual é o macumbeiro que não anda cheio de tralha? Anda cheio de tralha. Sauleira. Mas foi assim, olha. Eu moro aqui há 18 anos, numa dofe muito pequena. Numa dofe, em português, é uma aldeia. É uma cidade de interior. Uma cidade de interior. Que na Holanda também mora em dofe. Uma hora e meia daqui. E eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para chegar até lá. Peguei o número, o endereço na internet e cheguei até aqui. Cheguei até atrasada. Eu acho. E já fazem seis meses. Já é fia da casa. Ai, gente. Eu juro para vocês. Eu fico muito emocionada com esses depoimentos. E eu agarrei ela na marra aqui para gravar com vocês. Viu como é que saiu bonitinho? Eu estou toda vermelha. Falou direitinho. E agora está cheia de fã. Você quer deixar seu WhatsApp? Não, não. Quer deixar seu Instagram, seus trabalhos aqui na Alemanha? O que é que você faz? Quer divulgar algo ou não? Eu sou cosmética. Olha. Esteticista. Trabalho numa fábrica também. E é isso. Meu Instagram é Gisele Cilin. Tá bom. Já está aqui na tela para vocês seguirem ela lá, tá bom? Beijo. Dá tchau para o pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Bom, meu povo, eu estou de branco hoje. Com autorização da mãe Gabriele, eu consegui gravar um pouquinho aqui, né? Com autorização dela. O cantinho aqui dos pretos velhos. Meu pai, Omolu, né? Que eu estou com a guia de Omolu hoje. Está tudo vazio porque ainda não começou. Mas olha, tem os atabaques aqui. Um pouquinho para vocês conhecerem. Eu estou muito feliz, emocionada, porque quando se fala de macumba é o que me traz a verdadeira felicidade. Lindo, né? Já vai deixando seu like aí no canal. Tchau, tchau. 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 Amém. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só para concluir aqui e dizer para vocês que nessa fase de pandemia, né? Tudo muito complicado em relação a ter que se proteger, né? Para não se contaminar, não transmitir o vírus. A casa, São Micael, São Miguel, se preocupou muito em relação a isso. Todos os médiums, mesmo os guias em terra, também trabalharam com máscara e assistência também, respeitando um metro e meio de distância. Então, isso é importante colocar no vídeo. É uma casa muito séria que trata a Umbanda com muita responsabilidade. Isso preocupa com as pessoas que ele frequentam, com as normas do país. Tudo certinho. Então eu convido vocês que vocês possam visitar em Colônia, conhecer a casa de Umbanda, que ali está há 13 anos trabalhando, fazendo esse trabalho muito bonito. E a mãe de santo é uma pessoa muito disponível, com o coração aberto à religião. Enfim, vale a pena vocês conhecerem. Mesmo que você não seja um bandista, esteja precisando de ajuda espiritual, um conforto, um abraço. Vá, porque a Umbanda é isso. A Umbanda é caridade, é amor, é respeito ao próximo. E é acolher aqueles que precisam num momento difícil, tá certo? Muita cheia para vocês. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, caso vocês gostem desse conteúdo de Umbanda. Aqui eu compartilho com vocês a minha trajetória na Umbanda, tá bom? Muito axé. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.